Durante o encontro foi discutido a abertura e a urbanização do Beco do Quilinho no bairro Morrotes. A intenção da prefeitura com esse projeto é tornar mais fácil o acesso ao local para eventuais emergências. Fizemos um projeto para que seja urbanizado, que tem problemas o Beco do Quilinho, então nós temos que urbanizar aquela área, então nós estamos fazendo todo um orçamento para que a gente possa resolver o problema lá do Beco do Quilinho. O projeto, que está sendo elaborado pela Secretaria de Urbanismo, pretende fazer o alargamento das vias para que o tráfego de veículos no local seja possível. Por isso, algumas desapropriações serão necessárias. A pessoa que mora lá não consegue, por exemplo, alguma necessidade de chegar de um veículo, de uma ambulância, por exemplo. Então, o projeto visa desobstruir a área, urbanizando as vias, deixando de existir os becos e transformando aquilo em ruas com estrutura, com largura suficiente, com passeio público. Além disso, uma questão comum em Tubarão foi trazida pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, o recolhimento dos animais de grande porte que estão soltos nas ruas, como cavalos, por exemplo. Para isso, o cidadão que avistar um animal solto deve comunicar imediatamente à Polícia Militar, no telefone 190 ou ainda à Guarda Municipal no 153. Os agentes vão acionar, então, o caminhão de apreensão da Prefeitura para dar seguimento ao procedimento. Feita essa apreensão, esse animal é levado para o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura, onde ele recebe um tratamento clínico através da nossa veterinária, é colocado um microchip nesse animal. E se o dono não retirar esse animal após o pagamento de multa, em um período de cinco dias, esse animal é encaminhado para a doação, tendo também a Prefeitura dando suporte nesses locais que vão receber a doação desse animal.